Música Veja no céu, hoje a lua não saiu Sem você, nenhum meu olhar se abriu Pra não ver tanta solidão Queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Pra mim Nada a fazer A não ser te esperar Porque sei Nada nesse mundo irá me fazer Esquecer você Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Pra mim Queria que você negou Tchau, tchau.